Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma coisa assim super, super legal que faz muito tempo que eu queria mostrar pra vocês até vocês pediram nos comentários mas eu não encontrava em lugar nenhum não achava de jeito nenhum os feijõezinhos de todos os sabores e gente, finalmente eu encontrei eu tô muito feliz porque finalmente eu encontrei os feijõezinhos de todos os sabores e pra quem é de Curitiba esse aqui eu encontrei na loja Casa da Bruxa onde eu fiz um vídeo sobre essa loja eu vou deixar no box de informações o endereço e pra quem quiser, pra quem for de Curitiba e gente, eu tô muito feliz de ter encontrado sério, muito feliz não tô muito feliz assim de ter que provar os sabores ruins mas eu tô feliz de ter encontrado a balinha e gente, essa balinha foi um pouco cara não foi um pouco cara, foi muito cara porque ela tem 34 gramas e custou R$35,34,90 e gente, é muito caro pra uma caixinha tão pequenininha de bala, sério muito cara eu acho que essa balinha aqui tem várias versões diferentes tem aquele pacote maior que vende no Parque do Harry Potter mesmo e desses menorzinhos eu acho que tem uma outra versão que da mesma balinha pode ter dois sabores diferentes um bom e um ruim por exemplo, essa aqui de... essa balinha de vômito pode ter assim... vem uma outra parecida que, por exemplo, é de laranja então você não sabe mas essa aqui não ela vem escrito, né os sabores ruins e os bons então não tem balinhas iguais de sabor ruim e sabor bom então se você quiser pegar um sabor bom só você olhar aqui mas eu vou fazer diferente eu vou pegar... vou fechar o olho e vou pegar qualquer um e vou provar e gente, eu tô com muito medo porque aqui tem balinha de ovo podre de sabão de minhoca de meleca sujeira vômito salsicha pimenta pimenta não deve ser tão ruim mas tem sabores bons também e... massa verde melancia limão cereja algodão doce blueberry mas assim, né a gente sabe que eu não tenho muita sorte com os sabores das coisas e provavelmente eu vou pegar um sabor horroroso e... tá quente, tá grudando as balinhas coloquei todas e ó tem de tudo aqui não vem todos os sabores em todas as caixinhas elas são meio misturadas pelo que eu já vi aqui a minha não tem um sabor de sabão então, né menos uma mas os outros todos ruins tem então, né ó gente, então eu vou fechar o olho e vou pegar uma balinha mas depois eu vou ter que, né ver qual que é porque senão eu não vou saber qual o sabor só com a hora que eu ver o vídeo então, vamos lá ai gente ui ui tem gosto de grama mas é pelo que tá aqui é meleca eu acho que isso aqui é até escrito meleca ui gente que ruim mas tem gosto de grama será que não era de grama mesmo? não era meleca porque ela tinha umas era essa aqui, ó ai que nojo vamos lá gente tomara que eu pegue uma boa porque ui essa era ruim mas não era assim um gosto muito suportável era só um gosto ruim mais fraco mas tô com medo ai eu já sei do que que é ui gente eu já sei eu já sei eu não quero provar eu já sei do que que é essa eu acho que vocês já sabem também pelo que eu mostrei ai teve pra provar mesmo eu já vou cancelar esse vídeo corta não quero brincar mais por que que eu não peguei a de tutti frutti? sério tinha tanto sabor bom tinha tutti frutti cereja canela e eu tinha que pegar esse sabor eu tô começando a me arrepender de ter comprado essa bala ui gente tô traumatizada acho que nunca mais eu consegui comer jujuba na minha vida sério que horrível gente esse era sabor de vômito e eu já sabia quando eu peguei porque eu já tinha visto aqui atrás é o sabor de vômito e é horrível gente é azedo é ruim é muito ruim sério é muito ruim eu estou me arrependendo amargamente de ter comprado essas balinhas essa aqui eu não sei o que que é vamos ver ai eu só tô pegando um sabor ruim é sério eu tinha pedido pegar o de algodão doce mas não eu peguei um de minhoca sério mas eu acho que nenhuma pode ser pior do que a de vômito sério talvez o ovo podre seja pior que estranho no começo assim ela tem um sabor muito doce muito muito doce com uma fundinha estranha você não sabe direito o que que é é ruim por que né por que não tem como eu pegar o algodão doce sabe tá tudo conspirando ao contrário né pelo bem do vídeo eu tô pegando todos os sabores ruins né pra vocês darem a ideia da minha cara e adivinha o que eu peguei pimenta preta claro que eu não vou reclamar porque poderia ser pior poderia ter pego de ovo podre que eu tô vendo que tem aqui mas eu peguei o de pimenta né podia ser pior podia ser outra de vômito mas eu peguei o de pimenta então tá bom né vamos lá nossa gente é igualzinho pimenta preta ui é como se eu tivesse mordido nossa uma pimenta preta doce ela é muito igual é como se eu tivesse mordido uma pimentinha daquela uma bolinha de pimenta não é horrível mas é um gosto muito forte hum e doce ai cheguei cheguei a garganta mas não é tão horrível quanto o de vômito não é horrível mas quem gosta de pimenta vai gostar ah eu acho que eu mereço né eu vou pegar uma de algodão doce porque eu mereço finalmente um sabor bom porque a minha boca ainda está ardendo viva o algodão doce hum que gostoso essa aqui eu acho que é de ovo podre essa aqui é de cera de ouvido outra de pimenta acho que essa aqui é sujeira essa é salsicha melancia tutti frutti e limão não acho que essa aqui é de limão e maçã outra de vômito ui que horrível acho que é outra de minhoca podia ser canela mas é minhoca né gente fazer o que então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado se divertido com esse vídeo eu me diverti gravando apesar da bala de vômito que é horrível mas eu me diverti muito gravando esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado se gostaram não deixe de clicar em gostei se inscrever aqui no canal um super beijo e até a próxima e aí e aí e aí